KROX GAMES Vamos lá, nós temos aqui o MISTE com bastante velocidade e o KIKI também, eles vão ser ISCA para o MOSES de baleia e a Xeoling, né? Então eu estou usando aí o ROCA para gerar energia, claro, ele com bastante velocidade. O KIKI também é uma ISCA, estou usando aqui, ele é muito fundamental para gerar energia, a Fada do Pântano. Estou usando também a Luna, ela já vem com um suporte também em Fada do Pântano, no caso do KIKI já seja eliminado, beleza? Estou usando como grande DPS o SAGRA, vai ser muito útil, tá? Com bastante ataque cosmo, ele está com 9 mil de ataque cosmo de bônus, mais 2 que ele já tem normal. Temos o MILO também que vai ser fundamental nessa batalha, ele vai ser também um grande DPS. E o IOLOS, que aí para ficar para o final, ele que é muito forte. Então você tem que usar a timidez de Aphrodite, tá galera? Você vai precisar da timidez de Aphrodite. Então vamos embora, é claro que tem que ter sorte também, né? Não é só assim. Então vamos lá, o MISTE eu vou tentar aqui provocar a Xaioling logo de cara, não consegui e também nem gerou um de energia, ótimo. Já estou com 7 agora, já tomou dano e já foi o MISTE, beleza, não tem problema. Aqui eu vou dar dois ataques para o SAGRA, tá? Por quê? Eu vou bater uma vez com o SAGRA. Ih, pegou minha LUNA aqui, eu já vou esconder minha LUNA, né? Porque o Shura sempre pega LUNA, não tem jeito. Ó, vou bater com o SAGRA, ótimo. Vai ficar pacificado e vai voltar ao normal porque eu dei dois ataques para ele, né? E consegui três, maravilha, porque aí ele voltou. O MILO, eu já vou dar aqui a primeira marcação no Shura. E vou também com o IOLUS também marcar o Shura ali, dar um tapinha, né? Beleza. Agora nós vamos gerar energia de novo, o que vai sofrer o dano, né? Claro. Com a LUNA eu vou dar dois ataques para o MILO do SCORPIÃO, veja bem. Para o MILO do SCORPIÃO, nem usei o IOLUS ainda, tá? Ó, vai levar a LUNA. Vou levar agora o ALGOL de Perseu. ALGOL, né? De Perseu, porque ele pode petrificar a galera. Show! Agora eu tenho dois ataques com o MILO e levo o Shura. Maravilha! Olha só, perfeito, né? Lembrando que a velocidade, galera, tem que estar justa aí, né? Se não tiver certinho também não vai dar certo. Ó, agora eles vão levar o meu Saga, que é forte. Vou levar o controlador deles. Show! Vou dar um tapa ali no... No... Nem lembro. O Dante, né? Acho que é Dante, né? Dante de Cerberus. Agora eu vou levar o Dante, que ele tira dano, mais dano que a Shaolin e vou dar um tapa aqui na Shaolin. Ela vai bater em mim. Ótimo! E agora finalizar ela com o IOLUS. Prontinho, né? Fácil? Não! Tem que ter paciência e tem que ter sorte. Mas qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou ajudar você a passar, beleza? Tamo junto! É nóis! É Crocs Games! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma